Galera, eu vim aqui rapidinho, galera Pra divulgar o canal O meu amigo aqui, galera Que ele precisa de ajuda, galera Então, galera, eu quero você E passar no canal dele, galera O canal dele vai tá aqui na descrição Lá, galera, vamos ajudar ele a bater A 50 inscritos, galera Eu sei que você consegue Ajudar ele aí, galera, então, mano Vamos lá, galera, quero você passar no canal Dele pra ajudar ele aí Chegar a 50, galera, eu fiz o vídeo Eu tô aqui, ó, na foto do meio, tá, galera Mas se eu não aparecer nesse vídeo, eu tava aqui Gravando pra eles, ali no tripé Tá, galera, uma palavra e uma música No canal dele Mano, eu quero ver ele batendo 50 inscritos No canal dele lá, galera Vamos deixando o like lá, galera Ele faz live também, fiz uma live com ele Sobrevindo no Minecraft Divulgando os canais Galera, então, eu quero você passar no canal Dele lá Vamos lá, galera, o canal dele tá aí na descrição O primeiro link da descrição E, galera, quem E quem quiser fazer um banner pra mim, galera Pode Falar, passar seu WhatsApp E o grupo de um WhatsApp meu Tá aí na descrição também, tá, galera Grupo do meu WhatsApp Galera, bater 50 inscritos no canal dele Tá Então é isso aí, galera É nóis Quem ajudou ele, muito obrigado aí Galera, quem ajudou ele Deixa aí nos comentários, tá Fui